Peguei, peguei, olha aí galera Peguei, peguei, olha aí galera Bom dia pescadores, bora com a luta É, a gente veio pra essa ceva aqui É onde o amigo cevou bem Hoje, capaz de sair algum peixe bom, certo? Aqui ele também trouxe as minhocas africanas, olha aí Estilapa adora esse tipo de minhocas A gente veio bem cedo galera, cedo, cedo mesmo Aí tá o Jonathan, falei Jonathan Começa a pescar né Como é que você encontrou nós lá Jonathan? Fala pra galera aí Passei conhecendo o canal né Assistindo o Youtube, a gente acerta muito vídeo E aí conhecemos lá o canal Nossa Pescaria de Nossa Amiga Elivander Vem fazer uma visita É como diz, eu moro em Períso do Rio Mas sou aqui de Goiânia E a gente veio fazer um trabalho aqui E resolveu ver coelho se dava certo Da gente fazer uma pescaria aqui E hoje a gente veio aí ver se consegue pegar um estilapa E o goleiro pega aí É isso aí galera Tamo junto Vamos começar a pescaria cedo Hoje eu acredito que vai dar bom galera Então bora pescar Aquele cafezinho galera Só o milho da pipoca Os lambari tá puxando com força Aí ó, pegou? Uh rapaz Isso aí é monstro hein E vai servir de isca agora, rodou Rodou, perdeu a vida Ficou moscando Os lambari branco É Esquisito né Tem uns aqui grandes do rabo vermelho Você viu o que o Anderson pegou? Você viu o tamanho? Ele deu o que? Ele mediu lá Ele mediu o negócio Foi uma mão cheia Tem algum peixe beliscando aqui galera Peguei Peguei Olha aí galera Não sei Cascudo pela briga é cascudo Olha Eita Olha o tamanho desse galera Você é louco Agora você bateu seu recorde Você é doido meu irmão Caraca Puxa aí Rapaz Acho que esse foi o maior Olha o tamanhozão disso Rapaz Será que dá pra tirar um filézão? Foi o maior que você pegou agora hein Rapaz galera Que top hein Rapaz Lambari Piau O canivete O canivete que eu falei Rapaz Olha aí galera O piauzinho canivete que nós estamos falando Que era impossível pegar isso no anzol Não pegou Olha aí Não, não pegou nem pela boca Peixe 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 Nossa Perdeu o peixe Soltou aqui Sério Ah sério Você não viu não Arrastou pra frente lá Nossa Fiz gada que eu dei Tava segurando então Tava só mamando Você viu o que eu falei Pra você aquela hora Eu falei Tem um peixe ali Porque ela travou Não trava ali Caralho Porra velho Porra velho Comeu metade da linha Demorou até um aço Caralho É verdade Aqui galera Vou mostrar pra vocês Onde pegou Cara Olha aí cara Nem pela boca pegou Pegou pelo Esse aqui É esse chamado Também como Timbora Só pegou também Porque o anzol Chinu Também é Filiado Tá aí galera Aqui deu uma porçãozinha Pra nós Esses Cascudinho Vamos temperar Pra gente começar Os trabalhos Vamos ver Esse daqui Pra tarde galera Fica bom Pra nós pegar uns peixinhos Cara Porque a coisa Tá feia De peixe Ultimamente 30 Osso Aí galera E Três já tá Você é louco Filézinho De Caculho Aí galera Aô Aô Tramban Aí Sente o cheiro Aí galera Daqui a pouco Ele vai escutar Só um estralar No dentro A panela Só não pode cair Hoje o nosso cozinheiro Ele tá com chapelão Na cabeça Com medo do sol Pra não Ficar mais Preto do que já Nosso brother Já fazendo a saladinha O outro aí Já batendo o fritinho Aí pra nós Daqui a pouco Degustar Você é louco Fica Uma alegria Então galera Eu vou deixar o O link Na descrição Desse vídeo Aqui O link do canal Do nosso amigo Jonathan Ele tá fazendo As pescaria também Bacana Hoje pescou com nós Gravou com nós Aqui Pescaria não tá sendo boa Mas a gente tá fazendo O que pode Vai lá Quem gostar Se inscreve lá No canal dele Dê essa moral Pra ele lá Tamo junto E é isso E aí Jonathan Será que vai tá bom Esse rango aí Tá bonita Olha aí galera Como é que tá bonito Situação Sábado Aleluia A rocha A rocha É bom demais Né cara Minha mãe Opa Ela já vai ver o vídeo É nóis Tomatinho aí galera Você é louco Você é louco Isso não deu estraladinha não Mas tá suculenta Cai Não tá Tá bom viu Limãozinho da hora Você é louco Você tá dando água na boca Eu tô babando aqui já Vai lá Diogão Caraca Massa Aí véi Chuva Agora é minha vez Galera Isso é louco Galera Isso aqui é coisa de Deus Cara Sai carne Bruta Também tô querendo saber Uai Nuanzol Véi Nuanzol E com Esse aqui já é Esse aqui já é Coloração diferente Daqueles outros Parece meio branquiçado Não é só Que 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 é Lambarizão Bruto Minha Que abona boa Essa aí é top Por frito Que branquinha Rapaz Rapaz Olha lá Vai Rapaz Mas que desgrama Que esse peixe não vem Peraí Tá bliscando Nossa Não é que tá bliscando De verdade Sério Tá bliscando Tá puxando Vai moça Rosto Quebrou Foi tudo Vai moça Rosto Essa não vai prestar Caralho Essa era grande Ai meu Deus do céu Esse aqui é gole Essa tilapia aí Eu vou te contar um negócio Você viu uma puxada Rapaziada Nada Nada vezes nada Hoje rendeu um piauzinho Carivete Os meninos aí Vem pescar comigo O Jonathan Foi um prazer Jonathan Tamo junto Obrigado você ter aceitado A gente vir aí Fazer uma pescaria com você O que você tem a falar aí? Ixi, bom Um dia abençoado Nós chegamos aqui cedo Choveu a noite toda Cedo? Foi 5 horas da manhã Madrugão Choveu a noite toda Pensei que não ia dar bom Mas tá bom Nós fizemos um frito Aqui na beira do rio Foi bom demais Foi show de bola Lembra né Vi um amigo aí também Que já tinha muito tempo Que não via É mesmo né Você encontrou uma pessoa aí É pessoal que a gente conhece aí Um bom tempo Então assim É bom Graças a Deus Só da gente tá com saúde Não pegou peixe assim Pra gente levar não O que que tem a ver saúde com pescaria? Olha os lambarinhos aí O que que tem a ver saúde com pescaria? O que que tem a ver saúde com pescaria? Demais aí Se você não tiver saudável Como é que vai pescar? Brincadeiras à parte galera Tamo junto Espero que vocês tenham curtido Valeu Diogo aí Sempre com nós aí Quando pode vir E é isso pessoal A realidade é essa Olha aqui O que que saiu aqui pra nós Fazer o fritinho depois Tamo junto Valeu rapaziada Obrigado Deixa o like